Ela faz de casa ela mete pra mãe Tá procurando de aventura pra apimentar o xerecão Essa mena sai de fuga Só o sacadão no meu seto n'essas filha da puta É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta Daquele pequeno É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta Daquele pequeno É só sacado, só sacado, só sacado, só sacado, só sacado Mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, cara Tá passando por cima da concorrência Ela faz de casa, ela mete pra mãe Tá procurando aventura Pra me dar o xeracão Essa mina sai de fuga É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta É só sacadão, no meu sentão, dessas filha da puta Daquele pequeno É só socadão do meu sertão Dessa filha da puta É só socadão do meu sertão Dessa filha da puta É só socadão do meu sertão É a filha da puta daquele pequeno Mais uma produção do Digo Beat Sai da frente que é o trem sem freio, cara Tá passando por cima da concorrência Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado